Galera, se liguem nisso aqui O Akiya Blader Eu tava aqui, aliás, primeiro eu tava aqui de boa Já ia começar a fazer o review dos Limit Breakers Porém, o Akiya Blader Um cara que, sinceramente, eu esqueci de divulgar ele Porque ele, é legal Ele fez isso aqui, essa é a edit aqui, olha só This is America Don't catch you slipping, no Don't catch you slipping, no Look what I'm whipping, no This is America Don't catch you slipping, no Look how I'm living, no Police be tripping, no Yeah, this is America Guns in my area I got the strap I gotta carry them Yeah, yeah, I'ma go into this Yeah, yeah, this is guerrilla Yeah, yeah, I'ma go get the badge Yeah, yeah, or I'ma get the badge Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah Yeah, I'm so dull like, yeah Uh, we gon' blow like, yeah Ha, cara, na moral, eu achei muito legalzinha Muito bonitinha, véi Não só eu, mas também o resto do pessoal O Marco, o Sorbit, até o Arthur, delas caras Eu queria agradecer o Akiya por isso Ah, e logo depois desse vídeo aqui Eu vou voltar já postando também outra coisa A Ending de Edição Luiz 2 Fica só vendo A Ending de Edição Luiz 2